Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre o que fazer com a sua rádio quando ela está doente. A gente vai dar umas dicas aqui que são muito importantes, talvez vocês nunca tenham ouvido falar na palavra prognóstico. O prognóstico, na verdade, é o resultado do que pode acontecer com a sua ave. Na verdade, o prognóstico é a possibilidade de recuperação da sua ave. A ave fica doente, você vai levar ela ao veterinário, o quanto mais rápido possível. É isso que nós estamos para falar hoje. Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar de diagnóstico e prognóstico das aves. Talvez não sejam umas palavras muito comuns no seu dia a dia, mas o diagnóstico é o que o veterinário vai definir o que a ave tem. Na verdade, definir qual é a causa da doença. E o prognóstico é a possibilidade de recuperação. Eu falo muito aqui que o prognóstico depende, que a possibilidade de recuperação depende muito do tempo que o proprietário chega com a ave ao veterinário. A ave tem, naturalmente, na essência das aves, elas tentam mascarar os sintomas clínicos. O que é que são os sintomas clínicos? São aqueles sintomas que você vê no dia a dia. A ave pauta comer, está mais quietinha, dormindo muito, fica mais ampliada. Isso tudo são sintomas clínicos que o proprietário vê e às vezes não percebe. Então, estou aqui para alertar os proprietários para que você passe a observar mais a ave. Porque, na verdade, quando ela demonstra algum sintoma clínico, se você procurar o veterinário, ele vai fechar o diagnóstico, tratar da ave com muita facilidade. Mas, se você espera, fica esperando, aguardando, 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 a tendência da ave é só piorar e quando você chega ao veterinário já não tem muito mais o que fazer. Pode ser que a gente perca alguma ave em função do tempo que o proprietário levou para chegar ao veterinário. Eu falo muito aqui, procura, sempre tem que procurar o veterinário o mais rápido possível, dá uma ligada, você já deve ter um veterinário que cuida do seu ave, se não tem, a gente está aqui para te ajudar nisso. A gente pede aos proprietários para que recorram ao veterinário o mais rápido possível, para que o diagnóstico seja fechado, o tratamento seja mais tranquilo. Se a ave ainda não estiver parado de comer, de alimentar, é muito mais fácil para tratar dessa ave. Então, quando a ave ainda está alimentando, se mantendo o colheiro, as coisas ainda estão em condições melhores. Mas, quando ela desce do colheiro, para de alimentar, o prognóstico fica muito mais reservado, a dificuldade para ir para essa ave é muito maior. Então, o que tem que fazer? Olhar, observar, ver as doenças e procurar o profissional para te dar orientações, para fechar o diagnóstico, para tratar e ter o sucesso nesse tratamento. Então, deve-se procurar o veterinário o mais rápido possível e observar a ave com bastante carinho para que você possa perceber essa mudança de comportamento. Aí, por que a ave, ela tenta mascarar? E, às vezes, ela até faz que está alimentando, que está comendo, e, na verdade, às vezes, ela não está comendo. Ela está fazendo de conta que está comendo. Para quê? Para distrair, para não deixar o predador dela saber que ela está doente. Porque, se no meio de 10, 15, 20 aves, a ave fica doente, o gavião lá, de 3 quilômetros de altura, ele percebe que ela está mais quietinha e vai exatamente pegá-la por quê? Uma presa mais fácil, concorda comigo. Então, na verdade, isso acontece com o avião, com a coruja, que são os predadores mais naturais dessas aves. Então, elas já fazem na natureza, automaticamente, elas fazem de tudo para não se apresentar sintoma clínico e, assim também, junto com a gente, ela faz de tudo. Se a gente não tiver a artimanha de observar essas aves, de fazer com que esse sintoma clínico seja mais visível, que você possa observar mais, se ela realmente está comendo, a quantidade de fezes, se a ave está comendo, normalmente a ave não para de comer quase que o dia todo. E, na verdade, ela defeca quase que o dia inteiro. Se a quantidade de fezes está menor, é porque, normalmente, a ave não está alimentando direito. Uma maneira de se avaliar se ela está alimentando bem é através da quantidade de fezes, e se a gente está acostumado a limpar a gaiola em todo dia, o espaço delas, você consegue perceber que as fezes diminuíram. É o mesmo que a ave realmente parou de comer e está mais quietinha. Mas é muito importante deixar aqui bem claro que o prognóstico, a possibilidade de recuperação, depende muito mais do tempo do que o proprietário chega ao veterinário do que, realmente, no próprio veterinário, que as doenças, normalmente, a maioria das vezes, elas são muito simples de ser resolvidas. Só que a terapia é correta, é o tratamento correto, é o diagnóstico correto. Isso é muito simples na ave, desde que a ave ainda não esteja muito debilitada. A gente tem hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, o que é a doença do peito. Na verdade, não é uma doença, é um sintoma clínico de emagrecimento, a ave começa a emagrecer, o proprietário não percebe. Então, se você tiver uma balancinha em casa, pesa a sua ave, pesa ela e tem o hábito de pesar, pelo menos uma vez por mês, ou talvez até semanalmente mesmo, não precisa ficar com muita neurose com isso, porque a ave, normalmente, não fica doente muito. Mas você percebe claramente, quando ela para de cantar, de emitir sons, diminui, começa a forçar às vezes, diminui a alimentação. Aí a gente pede muito para que observe isso e isso é o caminho mais fácil da recuperação. Se tiver, se chegar na clínica com a ave ainda em estado geral bom e se não tiver perdido muito peso, tiver ainda em estado geral bom, o prognóstico também vai ser bom e às vezes ter um prognóstico bem positivo. Mas quando você demora a chegar dois, três dias, às vezes tem gente, proprietários que chegam e falam, ó, minha ave ficou doente ontem, ontem ela parou de comer, mas ela já estava doente há muito tempo e não percebeu. Alguns casos, as ave chegam aqui com 40, até 50% do peso a menos e o proprietário estava falando que ela ficou doente ontem. Como que pesa, que perde 50% do peso em dois dias? Não tem jeito. Normalmente se perde esse peso aí em uma semana, duas semanas, talvez um mês ou mais e a ave está doente e o proprietário não percebe. Então, um dos mecanismos que tem que fazer para que o diagnóstico seja bem preciso e o prognóstico seja um prognóstico favorável é chegar no veterinário o mais rápido possível, que vai conseguir salvar a sua ave. Hoje a gente tem muito recurso para aves, não é, ainda está muito, muito aquém do que a gente espera ainda com o crescimento da terapia nas hábitas, terapia, tratamento de terapia, mas é muito simples hoje fechar um diagnóstico de uma ave que está doente. A gente tem vários recursos para salvar a sua ave, mas o que deve fazer, a gente às vezes peca muito nisso, é a falta de informação. A gente tem que passar essas informações para que o proprietário saiba que a ave pode ser tratada, tem uma pessoa que ela possa recorrer. Então, eu aconselho sempre a adquirir uma ave, seja no criatório, seja ganhada, seja achada aí na rua, que muita gente acha das aves na rua, ou mesmo adquirir uma ave de qualquer forma que for. Passa no veterinário até antes mesmo de ir para casa. Antes mesmo de você passar em casa, já leva o veterinário para te dar as coordenadas de qual o alimento adequado, qual a alimentação, como que essa ave vai ser conduzida ali no dia a dia, dentro da sua casa. Uma coisa é a ave na natureza, outra coisa é a ave dentro de um ambiente que é a sua casa. Então, na verdade, ela vai ser bem mais bem cuidada se você tiver as orientações. Essas orientações devem ser tomadas no início, porque muita gente perdeu uma ave que ia falar comigo, eu nem sabia que existia veterinário que cuida de aves. Nós somos aqui, somos vários, e são pessoas extremamente competentes, mas a gente precisa da ajuda do proprietário e disseminar essas informações de que é possível criar uma ave saudável, é possível ter uma ave com muita alegria dentro de casa, e ela é um bet fantástico. Provavelmente as calopsitas, outras aves, mas em geral as calopsitas, que são aves que não são dando a tanta nossa natureza, elas podem ser criadas em cativeiro, mas as aves, se elas fugirem do cativeiro e for para um ambiente que não é dela, provavelmente ela vai morrer. Então, para evitar esses transtornos, é importante que tenha orientação, e essa orientação deve da saúde, deve vir do veterinário, o veterinário que é o responsável pela saúde das aves. Então, procure o veterinário da sua confiança, procura cuidar da sua ave, as informações, cuidar muito com as informações da internet, que a gente às vezes pega informações que não são corretas, de pessoas que não são habitadas. Então, procure sempre a informação do seu veterinário, procure o seu veterinário, procure cuidar da sua ave com determinação e disciplina, que ela pode viver aí tranquilamente mais de 20 anos, com você cuidando dela. A gente vê aí que a média de vida das aves, às vezes, não chega a 5 anos, tem aves que são menos, por falta de informação, por falta dessa coisa de olhar mais, de não olhar a saúde e ter orientação com relação a como cuidar das aves. Isso é importantíssimo. Qualquer servidor precisa de cuidados, as aves em especial, elas são muito sensíveis, elas devem ser cuidadas de maneiras adequadas. Então, isso, cada ave tem o seu patrão de comportamento e é fundamental que o proprietário entenda como que é esse comportamento, qual o alimento que ela deve comer. Isso a gente vai falar agora no próximo vídeo sobre nutrição das aves, como cuidar da sua ave em termos nutricionais. Isso é fundamental. Então, um abraço, até o próximo vídeo. A gente fica aí o recado para procurar o veterinário, sempre que houver algum probleminha com a sua ave. Um abraço, que Deus abençoe vocês.